Olá! Sabe aquele dia que você tem um problemão pra resolver? Você fala assim, Senhor, eu não vou conseguir. Ou muitas vezes você nem tem esse hábito de falar com Deus. Você simplesmente tem aquele baita problema pra resolver e você não sabe nem o que vai fazer. Tá branqueando os cabelos, tá prestes a ter um infarto. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você não me conhece, eu sou a Cris Leana Guimarães e Deus tocou no meu coração pra fazer vídeos, pra compartilhar com você e comigo o quão maravilhoso ele é e quantas transformações ele pode fazer nas nossas vidas. É isso mesmo. A sua vida tem problema? Meu. Porque a minha tem. Nossa, tem dia que eu me dava um negócio que assim, uma batedeira no coração. Eu falava até pros meus filhos, falava, ai dá vontade de dar um grito e sair correndo. Porque a vida não é fácil. Sabe qual que é a grande diferença? É que quando você passa por lutas, mas você passa com Deus, você sabe que ele está ali do seu lado. O Espírito Santo tá caminhando com você. Pra te dar forças, pra te dar orientação, sabedoria pra que tudo aconteça da melhor forma. Quando você passa, mas você passa sozinho, você está sozinho. Ai, o bicho pega. Porque quando a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças, nem sempre o resultado vai ser o melhor. Quantas vezes nós já fizemos coisas, eu e você, e que deu errado? E que a gente falou, putz, que que eu aprontei da minha vida? Que encrenca que eu me meti? E aí até resolver tudo, dar um trabalho. Então, quando você tiver um problema, quando eu tiver um problema, nós precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Pedir pra que ele vá na frente, abrindo os caminhos. Pra que ele venha comigo. Às vezes você tem aquela reunião super complicada pra participar. Você tá encrencado com problema, com dificuldade, dificuldade na sua família. Você olha e fala assim, isso não tem mais solução. Não tem mais solução aos olhos carnais. Mas para Deus tem. Porque eu creio e eu vivo um Deus do impossível. Ore. Quando você acordar de madrugada, que esse problema tá tirando o seu sono, ore. Peça sabedoria a Deus. Fala assim, Deus, me orienta. Deus, me dai luz, me dai sabedoria. Eu não tenho forças, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor sabe. Deus sabe. E ele conhece. Ele já sabe a situação que você tá passando. Ele está apenas esperando você falar com ele. Faça isso. E você vai ver a mudança e a transformação que vai acontecer na sua vida. E quando a sua vida é transformada, você transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso é tão magnífico. E volta aqui pra me contar. Compartilha esse vídeo. Pois tem mais pessoas que precisam que Deus caminhe com elas. E vá junto. Resolvendo os problemas. Porque ele é Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.